Você começa a assistir agora a um programa dedicado à humanidade que há em nós. Por quais histórias passamos que fizeram ser quem somos? Como fomos criados? O que mais nos marcou na vida? Com este objetivo está no ar o Educação! Meu convidado de hoje é o ator, produtor, diretor, professor, mestre em teatro e locutor. São mais de 50 trabalhos em televisão, 42 peças de teatro, 37 filmes, sem contar com os trabalhos em publicidade. Além disso, ele estuda Astrologia há 35 anos e também ataca nesta área. Eu vou conversar com o Marcos Breda. Prazer, muito grande estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Fico muito honrado. E estou contente e ansioso para a gente começar a conversar. Então, Marcos, eu quero te apresentar o mascote do programa Meu Lucão. Olha que coisa mais maravilhosa do mundo! É o mascote da Educação agora. Só para te apresentar. Gente, como chama? Com o meu nome? É Lucão, Marcos. Porque eu queria botar o nome de um escritor. Aí eu pensei em Gabo, porque eu sou apaixonada por Gabriel Garcia Marques. Pensei em vários. Depois falei, não, tem que ser um escritor brasileiro. Aí depois, não, tem que ser um escritor atual. E tem o Lucão, o escritor, que é maravilhoso. E aí também tem essa brincadeira, Lucão, Lucãozinho. E aí virou Lucão. Aí o pessoal fala assim, mas ele é pequenininho. Eu falei assim, isso mesmo, é Lucão. É grandão no nome. É pequeno no tamanho, mas grandão no nome. E acabou dando certo, porque esse trocadilho, você falou Lucão, e eu entendi, aqui está o cão. E eu falei, meu Deus, como é que é o nome desse bicho bonitinho? Eu tenho um amigo meu, que aliás, ele é piloto. O Barrichello tem um cachorrinho igualzinho a esse. Como é o nome dessa raça mesmo? É Cavalier King Charles Spaniel. Nossa, Cavalier King Charles Spaniel. Esse cãozinho que o Barrichello tem um igual, chama-se Speedy, que é um cachorrinho rápido. Mas ele é muito bonitinho. Eu vou pedir um autógrafo a próxima vez que encontrar com esse cachorro. Ele é muito dócil, realmente. Marcos, então, deixando no cão um pouquinho a parte, que é muito difícil ainda para mim. Mas você é graduado em letras. Eu queria entender como é que foi essa guinada para o mundo das artes. Na verdade, a própria ida para o curso de letras já foi o início dessa guinada. Por quê? Porque quando eu fiz vestibular, em 1978, imagina, priscas eras, eu fiz vestibular para a Engenharia Mecânica, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porque eu era apaixonado por automobilismo, eu sou piloto de kart até hoje, participo de competições, tenho muitos amigos pilotos, mas eu era apaixonado por mecânica, por motores, e é por conta disso que eu fiz o vestibular para a Engenharia Mecânica. Eu cursei dois anos, depois eu mudei para Engenharia de Minas, porque um dos meus melhores amigos fazia geologia, eu achava interessante aquela coisa dos minerais, daquele tipo de pesquisa. Mas, nessa época, eu já estava começando a assistir muito teatro, comecei a ficar muito fã de assistir teatro, cinema. E aí, depois de dois anos de Engenharia de Minas, eu decidi mudar para o curso de letras, e que coincidiu, em 1982, com o meu primeiro trabalho em teatro, que foi uma montagem de uma Ratzade, do Peter Weiss, que é um dramaturgo alemão, com direção do Néstor Monastério, em Porto Alegre, e isso coincidiu com o abandono da engenharia para a Cursa Letras. Então, saí das exatas para humanas em todos os lugares, na universidade e na vida. Deixei de querer ser um engenheiro para ser um ator. Nessa época, também estava começando a trabalhar, eu era professor de inglês, eu tinha me formado no cultural norte-americano, em Porto Alegre, que fez proficiência na faculdade de Michigan, e comecei a dar aula de inglês. Então, eu fazia faculdade de... É uma loucura. Mas uma coisa que a gente fala muito na educação é isso, com 17 anos, com 18 anos, o cara tem que decidir o que ele vai ser para o resto da vida. Como é que foi essa mudança para vocês? Isso te trouxe algum transtorno no sentido? Caramba, não sei o que eu quero, estou batendo cabeça aqui e ali. E o que te ajudou a botar a pé-fim e falar não, eu vou mudar uma vez, eu vou mudar duas vezes, eu vou mudar três vezes? Na verdade, causou todo tipo de transtorno que você possa imaginar. Eu já estava há quase cinco anos cursando exatas, cursando engenharia, e até que chegou um ponto que ficou insustentável. Eu odiava aquilo. Eu falei, não posso passar o resto da minha vida fazendo uma coisa que eu detesto, mas que eu decidi com 16 anos, e eu já estava com 21, é outra coisa. Então, chegou uma hora que eu falei com meu pai, com minha mãe, eu sou filho único, falei com eles, falei assim, olha, sinto muito todos esses anos de investimento, de paciência, mas eu não suporto mais, eu vou ficar doente, eu detesto isso. E eu gosto de outra coisa, eu tenho que admitir. E eles ficaram muito chocados. Meu pai, mais do que minha mãe, minha mãe, no início, ela ficou chocada também, depois ela foi aceitando, foi fazendo a cabeça do meu pai, falou, olha, o moleque não é louco, não, ele só está em crise, todo mundo faz parte da idade do momento. E acabou que uma coisa foi retroalimentando a outra. O curso de letras é excelente para quem se dedica, por exemplo, a teatro, você lê muito, tem muita dramaturgia, etc. Uma coisa foi retroalimentando a outra. E lá se passaram quase 40 anos que eu fiz essa mudança, que foi muito traumática na época, muito, eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, mas tem determinados processos nos quais a confusão é um elemento sine qua non. Se você não está desorientado, ela não acontece. Então, chegou uma hora que eu tive que go with the flow, que eu tenho que largar as redes e deixar fluir, porque não está dando mais. Todas as tentativas que eu fiz de direcionar a minha vida numa coisa que eu achava que eu queria, não era. Então, eu falei, bom, a partir de um certo momento, você tem que reverenciar aquele seu desejo mais profundo. E o próprio Jung diz que livre-arbítrio é a capacidade de fazer com alegria aquilo que eu devo fazer. então, eu acabei... Eu escolhi ser muitas coisas na vida. A única coisa que eu não escolhi ser foi ator. E o que acabou sendo a minha profissão a vida inteira, que eu estou completando 39 anos hoje. Comigo aconteceu a mesma coisa também. A última profissão foi o jornalismo e é o que eu mais atuo até hoje. Eu queria te perguntar, você teve que ter uma coragem muito grande para falar isso com os seus pais, para assumir isso para você. o que você acha que te mobilizou? Qual foi a lição de vida que você teve até aquele momento ou que você ouviu, que te deu aquela força que muita gente não tem chegar e falar assim, olha, estou jogando a toalha, vou mudar. Porque a gente sabe que, às vezes, os caras se formam, ah, eu sou formada, eu sou bacharel, mas nunca exerceu a profissão. Então, o que você acha que na formação do teu caráter, da tua personalidade, fez com que você efetivamente bancasse isso, bancasse o desconforto e bancasse o caos? Eu acho que, naquela época, já por conta de toda aquela confusão que eu estava vivendo, eu procurei ajuda com psicólogo, com psiquiatra, psicanálise, etc., etc., onde eu comecei a investigar dentro de mim as razões profundas de eu estar passando pelo que eu estava passando. e eu me lembro que, quando eu ainda estava começando a fazer psicanálise com uma médica lá em Porto Alegre, ela me citou uma vez uma frase do Oswald de Andrade que eu nunca mais esqueci, que ela abre aspas, a alegria é a prova dos nove, fecha aspas. Então, eu conversando com ela, eu me dei conta de uma coisa, quando a gente não gosta de fazer uma coisa, tudo vira um obstáculo para você fazer aquela coisa, porque o teu querer, o teu desejo mais profundo não está alinhado com aquilo, não tem jeito, você não gosta, tudo o que acontecer vai ser um álibi para você não fazer aquilo. E quando você gosta de uma coisa, nenhum obstáculo é grande demais para você ir ao encontro daquilo, correr atrás daquilo. Então, eu me lembro, por exemplo, nesses meus quase 40 anos de trabalho, evidentemente que eu passei por momentos maravilhosos, momentos muito, muito, muito difíceis, muito difíceis. Vou te dar um exemplo. Aqui e agora, nós estamos passando por uma pandemia, o Brasil é provavelmente o país mais castigado hoje por essa pandemia, nós somos o epicentro dessa tragédia, e eu, há mais de um ano, estou confinado, os meus trabalhos foram drasticamente reduzidos, 2020 era um ano em que eu teria muita coisa para fazer, eu teria gravado uma novela, eu teria rodado mais de um filme, e eu acabei rodando, por incrível que possa parecer, quatro filmes ano passado, um antes do lockdown, outro no meio do lockdown, e dois filmes no final do ano, novembro, dezembro, quando a doença parecia ter entrado sob controle, mas eu fiquei paralisado com a minha profissão, e aí isso bateu um desespero muito grande, porque além de ficar privado da minha fonte de renda, eu fiquei privado do exercício, do prazer diário, que é fazer aquilo que eu faço, mas, ao mesmo tempo, que isso é doloroso, isso é um alento, porque esse é o meu as de ouros, na noite mais escura, quando tudo está contra mim, quando tudo parece, toda a esperança parece se abandonar, você olha para dentro de você e pensa, eu tenho um trunfo secreto, eu amo aquilo que eu faço, eu tenho esse prazer, essa alegria, e isso não morre, é com isso que eu vou me apegar, é nisso que eu vou me agarrar para sobreviver, esse meu querer, esse meu desejo, essa minha paixão, que é genuína, que eu refleti sobre ela, muitos anos, décadas, eu não tenho nenhuma dúvida que eu amo o que eu faço, às vezes, é muito difícil, às vezes, você fica desempregado, às vezes, você passa por situações como essa agora, por exemplo, mas não adianta, existe essa luz dentro de você que te diz, olha, mesmo na noite mais escura, essa luz te ilumina, ela te dá esperança, ela te dá ímpeto para prosseguir, porque não só é um ganha-pão, é fazer da sua paixão o seu ganha-pão mais do que uma rima, é uma suprema solução, eu acredito. Inspira, inspira, e aí faz viver, e aí a gente cria, a gente cria mecanismos. Agora, Marcos, eu, nas ruas do Rio, conheci uma história muito interessante que eu queria que você assistisse. Podemos? Vamos lá, vamos lá. Essa é uma das plataformas do projeto Cine Planeta. Por meio dele, crianças se apresentam online para o mundo inteiro. Algumas delas já conseguiram até contratos com gravadoras. O responsável pelo projeto é o Paulo Araújo. Paulo, eu vou dar uma paradinha aqui na nossa sinatrinha para a gente conversar um pouco. Como é que você se sente? É uma emoção muito grande. Você agora, nessa luta, você teve que se reinventar para poder continuar fomentando cultura. Muito, eu tive que me inventar muito. Eu não sou apresentador, eu sou fomentador da cultura. mas nesse momento, a gente não poderia deixar de dar amor, alegria, emoção e o Cine Planeta está fazendo isso, divulgando talentos do Brasil inteiro. No nosso projeto, crianças estão ganhando contato, estão sendo divulgadas, estão sendo divulgadas no meu portal, no meu Instagram, no Facebook, fazendo toda uma rede para que aquele talento que está em casa, que precisa de apoio e que não tem condições financeiras, não tem uma gente, não tem um empresário, o Cine Planeta faz isso totalmente de graça. divulga o talento sem custo nenhum. Que perfeito. E a pessoa que está em casa agora e fala assim, eu quero que meu filho participe, eu quero conhecer mais esse projeto, porque tem outras atividades do projeto também, como faz? É só entrar em contato no meu Instagram, Cine Planeta, mandar uma mensagem para mim, que eu vou automaticamente passar meu zap e a gente marca, você manda as fotos, a gente faz a escala e você participa do show de talento. Quer conhecer mais sobre o Cine Planeta? Entra no meu Facebook, tem milhares de fotos, muitos eventos, muitas coisas que aconteceram nesses 19 anos, mais de 60 mil ingressos de cinema, mais de 3 mil ingressos de teatro, mas o mais importante é que a gente tem que cumprir essa missão. Digo novamente, um país sem cultura não tem futuro e a gente tem que ajudar nesse momento que a cultura está tão desvalorizada e principalmente a saúde, que a gente está aí e muitas pessoas morrendo. Então a gente tem que dar a nossa missão, fazer o melhor de nós para que o Brasil consiga sair desse buraco. ficar até emocionado, né? Muito obrigada, parabéns pelo trabalho e a gente termina aqui com mais um pouquinho da nossa sinatrinha. E assim voltamos ao estúdio. Marcos, sem dúvida, é uma história muito especial. Muito, eu acho isso muito interessante. Como ator, eu trabalho muito com esse olhar atento de observação às coisas que aparecem na minha frente. É como se, às vezes, algumas lições que você precisa aprender aparecem do nada, aparecem por acaso. É a tal da sincronicidade, não são as coisas que acontecem às pessoas, são as pessoas que acontecem às coisas e você esbarra com cenas inesperadas como essa e que, de alguma maneira, elas são irrigadoras, elas têm a capacidade de te inspirar, de te fazer refletir. Eu acho essa capacidade de estar aberta ao novo, ao diferente, ao inesperado, uma coisa muito importante para toda e qualquer pessoa, não somente para todos. Agora, a gente ouve você falar numa boa assim, dá vontade de ficar ouvindo você falar e não dá mais nada, nada. Imagina, a bondade toda. Qual foi a figura que marcou a sua infância? Alguma frase, alguma atitude, alguma coisa que você carrega até hoje que é um pontinho na reta, e não vou dizer reta não, porque reta é um negócio muito duro, mas nas curvas do Marcos Breda lá é um pontinho. Quando a gente estuda matemática, fala que a reta é a união de vários pontos, mas vamos falar das curvas. Qual é a figura que te marcou na infância? Porque a gente sempre tem aqueles modelos e como te marcou? Olha, o meu pai e a minha mãe eram pessoas extremamente amorosas, e eles me disseram, eles eram pessoas muito humildes, meu pai era militar, tenente da aeronáutica, não é uma patente elevada, portanto, o soldo, o salário também não é muito grande, minha mãe era dona de casa, costureira, a gente vivia uma vida de classe média baixa, tudo era muito batalhado, tudo era muito difícil, nada foi de bandeja, eu via meus pais desde pequenos, eles lutando, trabalhando, dando duro, batalhando muito, e isso foi uma coisa que me marcou muito, e eles diziam, olha, a gente pode não ter muita grana, a gente pode não ter condições de te dar brinquedos sofisticados quando eu era uma criança, mas eles diziam assim, mas a gente vai te dar casa, comida, roupa e principalmente educação, porque educação é aquilo que você vai carregar a vida fora, que vai permitir você sobreviver sozinho, duas coisas, amor e educação, porque educação te dá a possibilidade de você buscar os teus próprios caminhos, refletir, amadurecer, crescer, mas o amor, e amor de pai e mãe, mas nem sempre de pai e mãe, existem inúmeros tipos de família, família não é uma coisa apenas sanguínea, família é aquele núcleo afetivo que te acolhe, que te nutre e que te impulsiona para o futuro, e família, esse amor do meu pai e da minha mãe é como se fosse uma caderneta de poupança psíquica, emocional, afetiva, essa certeza íntima de ter sido amado, de ter sido desejado, de ter sido querido, isso é uma espécie de airbag de autoestima, é uma caderneta de poupança que você carrega a vida fora, porque se você foi amado, tem a sensação de ter sido amado quando você era muito pequeno, você cresce com uma crença sobre a magnanimidade da vida, o mundo, se eu fui amado quando era pequeno, eu tenho certeza que em algum lugar desse mundo alguém vai me amar, o mundo é capaz de me amar, porque eu tenho a noção de amor dentro de mim, então eu busco isso na alteridade, então educação e amor, e claro, o terceiro pé do tripé, limite, o que não pode, aquilo que meus pais diziam, isso não pode, isso não, o não te define tanto quanto aquilo que você pode, então toda criança precisa e quer, embora ela não saiba, de doses equivalentes de amor e limite, meus pais deram as duas coisas, dentro das possibilidades deles, dentro das condições deles, mas eu cresci com educação, com escola, aprendi a ler, escrever, tive contato com livros, eu estudei muito na vida, meus pais me deram muito amor, me deram muito limite, não pode, não vai, não é assim, isso é certo, isso é errado, e a mistura disso me tornou um ser humano possível, não melhor nem pior do que qualquer outro, mas possível comigo mesmo, e é isso que é importante, é a mim que eu devo satisfazer, antes de mais ninguém, claro, sem perder de vista a autoridade, o outro, o lugar, o contexto social no qual eu estou envolvido, e a importância de você refletir sobre o seu papel em relação a todos os outros, porque a gente não pode pensar autocentradamente, nós não vivemos isolados, aliás, sermos uma nação com uma característica de um individualismo histérico e estéreo, é uma das razões pelas quais nós estamos no buraco que nós estamos, a gente tem que entender por bem ou por mal, e está sendo por mal, que fora da solidariedade não há solução, ou sobrevivemos todos ou não sobreviveremos ninguém, e nós estamos aprendendo isso, infelizmente, da pior maneira possível, mas, a cada aluno, a lição necessária, não é? Sim, eu estava lembrando de um microconto, eu adoro escrever microcontos, e eu escrevi um microconto exatamente sobre isso, lá no início da pandemia o povo comprava, fui tentar comprar álcool em gel, que eu já usava, por conta de pegar metrô e tal, já usava, e eu não encontrei, porque as pessoas, cada pessoa que entrava na farmácia levava cinco, troços, dez, eu ia te fazer uma pergunta sobre como uma pessoa deve ser criada, mas você já deu uma aula aqui, você falou de... A aula foi dos meus pais, não eu. Você está repassando. Me fala, um professor que tenha marcado a sua vida, porque a gente sabe, né, que tem aqueles professores que marcam no mau sentido, como em todo lugar, no trabalho, não vamos falar que são só os professores, estou aqui para escotear o professor do amor, amor de Deus, eu sou professora, mas qual foi que te marcou, ou no mau, ou no bom sentido, mas que te trouxe uma lição também? Olha, uma boa pergunta, porque eu tenho um professor mítico na minha vida, quando eu tinha dez anos, eu fui estudar no colégio São João, lá em Porto Alegre, que é um colégio laçalista, então são irmãos, são padres que dão aula, e uma das minhas primeiras aulas foi com um professor chamado irmão Ivan Migliorini, nunca esqueci nem do nome, nem do sobrenome, e ele era mais do que um professor, ele era um educador, ele era um cara que dava aula de literatura, aula de história, aula de geografia, ele sabia muitos assuntos, mas além da capacitação técnica dele, ele era um apaixonado pelo conhecimento, ele falava com entusiasmo sobre as coisas que ele falava, e aquilo me marcou profundamente, como era legal assistir às aulas do professor do irmão Ivan, porque ele não só era uma fonte de conhecimento, mas uma fonte de prazer e alegria ao degustar o conhecimento, e eu me lembro que eu, na época, eu conversava muito com ele, e tal, eu saí do colégio, fui para a faculdade, me mudei para o Rio de Janeiro, etc, 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 e muitos, muitos, muitos anos depois, coisa de uns cinco anos atrás, eu fui para Caxias do Sul apresentar um espetáculo chamado Oleana, do David Mannett, que é um dramaturgo americano que eu gosto muito, e aí, depois de terminar de apresentar o espetáculo, eu estava no palco desmontando as coisas do cenário, porque os atores fazem isso também, não pensam que a gente tem uma equipe incrível, não, a gente mete a mão na massa, e aí, de repente, uma voz atrás de mim falou assim, Marco Antônio, meu nome completo é Marco Antônio Dornelis Breda, mas para trabalhar como ator, eu tinha uma namorada que era numeróloga, e ela falou, não, o seu nome é muito comprido, não é bom, corta o Antônio, corta o Dornelis, mas deixa o S do Dornelis no meio, então meu nome virou Marco Breda, mas Marco Antônio, só minha mãe me chamava, e o meu pai, e o irmão Ivan, e eu vi aquela voz, Marco Antônio, e eu de costas falei assim, irmão Ivan, não acredito, direi, era ele, era ele, 40 anos, 50 anos depois, ali na minha frente, subiu no palco para me cumprimentar, ele foi ali assistir a peça, e eu de costas ouvi a voz dele, lembrei dele, e ele abriu, ele falou assim, você lembra qual foi a sua primeira peça de teatro? Eu falei, lembro, foi no colégio, foi na sua aula, era uma aula de literatura, ele falou assim, pois é, ele abriu o casaco e mostrou um xerox de uma matéria que saiu no jornalzinho do colégio, em que tinha uma foto da gente, eu com 10, 11 anos de idade, fazendo teatro, na turma dele, e ele guardou, não só essa foto, o jornalzinho, mas ele guarda, há 50 anos, as listas de chamada de todas as turmas que ele deu aula, e aí ele mostrou, tinha uma cópia da lista de chamada do quinto ano primário, 1970, e ele me entregou aquilo, eu dei um abraço nele, eu falei assim, irmão, isso é a diferença entre um professor e um educador, é uma coisa incrível. Uma história linda, como esse homem te marcou, dele falar e você lembrar 40 anos depois, que coisa maravilhosa. Só pela voz, eu lembrei da voz dele, eu ouvi aquele Marco Antônio, eu falei, não acredito, irmão Ivan, virei, era ele, na minha frente, no palco, no meu lugar de trabalho, e com ele, eu não lembrava, mas naquele momento que ele apareceu, eu lembrei, a primeira vez que eu fiz teatro na minha vida, eu tinha 10 anos, foi um teatro de colégio na aula dele, que eu e outros colegas fizemos uma peça como um exercício de literatura, enfim, dele. Então, essa é a diferença de um professor para alguém que tem uma vocação de educador. O cara é apaixonado pela transmissão do conhecimento, de ver florescer no aluno as sementes que ele jogava. Humano? É. Meu Deus, de repente, 50 anos depois, meio século depois o cara me aparece e ele foi tão importante, dizem que a gente guarda aquilo que a gente refere, reveste de afetividade. E aí, eu falei, meu Deus do céu, que coisa incrível. O meu professor está aqui no palco e no meu lugar de trabalho e foi o meu professor que marcou a minha vida, porque ele me passou mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer conteúdo, a paixão pelo saber, pelo aprender. Isso mudou a minha vida. Isso é uma delícia. Marcos, muito obrigada pela sua entrevista. Foi maravilhoso conhecer você mais profundamente, vamos dizer assim, porque é muito bom quando a gente é fã de alguém e percebe que, do outro lado, além de um artista, há um grande ser humano. Muito obrigada. Ah, imagina. Obrigada a você. Fico muito honrado com o convite para essa entrevista. Foi um grande prazer. Conte sempre comigo. Olha o Lucão, meu Deus. Olha isso. Pois é, o nosso programa já está acabando, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às nove horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, paz e até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto